O Corpo de Bombeiros realizou a transferência de um recém-nascido em uma UTI aérea que pousou e decolou no aeroporto de Capelinha em direção a Diamantina. Olha só, a mãe da criança deu entrada na Fundação Hospitalar São Vicente de Paula com 25 semanas de gestação. Após o parto, a criança precisou ser entubada. Em meia hora, mulher e filho chegaram no hospital. Aí a notícia é boa, né?